Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, sexta-feira, dia 26 de maio, e vamos nos apropriar da palavra que Deus tem para nós nessa semana em que nós estamos rezando pela unidade dos cristãos, nessa semana em que o nosso olhar se volta para o respeito, para com o outro, para com o nosso irmão de outra devoção, e também nós respeitamos para sermos respeitados. Vamos lá. Evangelho de São João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade te digo, Quando eras jovens, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte iria glorificar a Deus e acrescentou, Segue-me. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Esse, amados e amadas de Deus, esse diálogo de Jesus com Pedro é um diálogo belíssimo. e não tem como não olhar para esse momento onde Jesus questiona o amor de Pedro e depois lembrar daquele momento em que Pedro também nega três vezes Jesus. E eu gosto muito de pensar nessa oscilação da nossa vida, onde vai ter momentos que estaremos ali convictos do amor, da entrega a Deus, mas vai ter momentos ali onde nós estaremos negando, fugindo, me desculpa da voz, ela está um pouquinho ruim, mas fugindo de tudo isso, e aí assim, mas aprofundando principalmente neste tema, eu gosto muito de pensar que Jesus está perguntando para cada um de nós. Hoje, Jesus, ele se volta para mim e pergunta, Túlio, você me ama? Você me ama verdadeiramente? e é interessante porque o amor a Jesus envolve um compromisso, porque olha aqui que Jesus fala, Pedro, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, tu sabes que eu te amo? Né? Então assim, eu fiquei pensando assim, Pedro não falou, não sei se eu amo mais, mas tu sabes que eu te amo? Né? Ele não responde exatamente a pergunta, eu te amo mais do que estes, mais do que essas pessoas. Ele só falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ali, qual que é a resposta de Jesus? Né? Apacenta os meus cordeiros. Interessante que quando nós falamos do amor, nós falamos de um amor onde, através desse amor, um cuida do outro, né? Então, o casal lá, você me ama? Ah, eu te amo. Ah, então cuida de mim, né? Esteja ao meu lado, né? Me ajude nas minhas necessidades. O compromisso é com a pessoa, né? Com Jesus é diferente. Jesus poderia falar, Pedro, tu me amas mais do que este? Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, então esteja sempre ao meu lado. Nunca me negue. Né? Então, vamos caminhar juntos. Né? Cuida de mim. E eu vou cuidar de você. Não. Jesus responde, apacenta os meus cordeiros. É por isso que o amor a Jesus Cristo, o amor a Deus, ele caminha junto com o amor ao próximo. Né? No entanto, quando nós pegamos o mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Olha como que esse amor, ele caminha junto. É um amor que caminha junto. Amar a Jesus Cristo, ele envolve um comprometimento com a missão, ele envolve um comprometimento, né? Com o outro. Amar a Jesus Cristo envolve um, um, uma capacidade de, de fazer o bem. Apacentar, né? Apacentar as ovelhas é fazer o trabalho de um pastor. É aquele que, que cuida. Que está junto, que, né? Que celebra ali, que, que vivencia ali muitos momentos. Isso é o apacentar. Né? Esse, esse é o gesto de, de apacentar. apacentar. Então, eu, eu, eu fiquei pensando muito nisso, né? No, no, neste apacentar. É, o quanto que, eu demonstro a Deus, o meu amor, a Ele, a Jesus, não só com o terço que eu rezo, não só com a missa, que eu participo, não só com, sei lá, com os momentos de oração pessoal que eu tenho, mas eu demonstro o meu comprometimento nesse amor, cuidando do próximo. Então, e aí entra uma, uma responsabilidade, porque aí a gente vai saber se a gente ama de verdade. Porque se eu amo de verdade, eu estou fazendo isso. Tendo esse entendimento, como você responderia essa pergunta que Jesus te faz? Mas é interessante, porque quando nós pegamos a linha teológica, nós vamos encontrar, né, no entendimento do amor, três tipos de amor. Amor filia, quer dizer, amor ágape, amor filia, e amor eros. O eros é o amor do casal, né, eros vem do erótico, do amor do esposo para a esposa, do amor do homem para a mulher. O filia é aquele, né, amor filial mesmo, de família, de amizade. E o ágape, né, é aquele amor, é o maior amor, né, é um amor, como que eu posso dizer, é um amor superior, é um amor, né, é um amor de Deus, esse amor de entrega mesmo, né, pensar no amor de Jesus por nós, que faz tudo, um amor que não tem limite, né, eu amo até aqui, não, é um amor que não tem limite. e aí a gente vai entender que Jesus, ele perguntava para Pedro, se Pedro amava, né, no amor ágape, e Pedro respondia que amava no amor filia, e ele perguntava de novo no ágape, e ele respondia no filia, né, e depois ele pergunta, então assim, no final ele pergunta no amor filia, e ele responde, né, no amor, é, eu te amo, nessa condição de amar, né, e por fim a gente vai ver que Pedro conseguiu amar no amor, no amor maior, né, por isso que Jesus até fala, calma, calma Pedro, você ainda vai me amar nesse amor, né, porque, ó, quando você for velho, estenderás a mão, te levarás para onde não queres ir, para significar com que morte ele iria glorificar a Deus, e ele glorificou a Deus, e por fim ele acrescentou, segue-me, né, então, é, neste dia, nós somos questionados do nosso amor, como, estamos, amando, a Deus, como estamos, amando, a Deus, né, que, que possamos amar a Deus, né, nessa condição, de, de apacientar as ovelhas, né, de, de, de se colocar ali, cuidando um pouquinho, de cada ovelha desse rebanho, e, e entenda que, aqui não, não tem um, um, um conteúdo, somente do campo espiritual, não, né, porque, se a gente levar para o campo espiritual, falar, tá, então, isso daqui é para os padres, é para as irmãs, é para os bispos, não, o apacientar, é cuidar, para que, nenhum dos nossos irmãos, passe a necessidade, dificuldade, é esse o apacientar, então, vamos, rezar a Deus, neste dia, para que, amando a Deus, amando a Jesus, consigamos assumir, esse compromisso, de apacientar, né, as suas ovelhas, o seu rebanho, Pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a quem, nos tenha ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém, que o Deus Todo-Poderoso, te abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo, amém, Amém.